Hoje eu tenho uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer, sim, tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis Mas pra mim são bonitas demais Para o povo do mar são inúteis Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um homem dançando E passeando em seus... Como eles chamam? Ah, pés! Com barbatanas não se vai longe Tem que ter pernas pra ir andando Ou pra passear lá na... Como é que eles chamam? Rua Durante a noite, durante o dia Lá eles andam com alegria Tudo eu faria Eu só queria Ser desse mundo O que eu daria Pela magia de ser humana Eu pagaria Por um só dia Poder viver Com aquela gente Conviver E ficar fora dessas águas Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber O que eles sabem Fazer perguntas E ouvir respostas O que é o fogo? O que é queimar? Será que eu posso ver? Quero saber Quero morar Naquele mundo Cheio de ouro Quero viver Não quero ser Mas deixe ir Mãe